Desta vez não Não vou baixar minha cabeça, não vou desistir Ainda que o inimigo insista em me destruir O meu Deus é forte e não vai permitir Desta vez não Não vou deixar a minha bênção pra andar sem direção Não vou correr e me cansar e nem sair do lugar Desta vez não vou parar, vou continuar Irmão Agora que você tomou essa decisão De lutar e nunca se entregar Deu uma chance pra você Agora é só vencer Irmão Foi bom você não vai se arrepender O Deus de Abraão é quem peleja por você E te dar a solução Que alegra Teu coração Desta vez Sou seis gigantes que possa me fazer parar Vai dar tudo certo, Deus vai me guiar Ele vai comigo Eu vou correr sem me cansar Podem mil cair ao meu lado Dez mil vai ter que entender Que meu Deus é soberano Vai me proteger Então eu não vou temer Vai orando Vai orando, vai cantando, vai glorificando Agradecendo e dizendo que ele é soberano Desta vez Mas ninguém pode ir com você Porque Você determinou a sua vitória E agora tá descendo Vindo lá da glória Grandes bênçãos pra você Desta vez Desta vez Digante Que possa me fazer parar Vai dar tudo certo Deus vai me guiar Ele vai comigo Eu vou correr Sem me cansar Podem mil cair ao meu lado Dez mil vai ter que entender Que meu Deus é soberano Vai me proteger Então eu não vou temer Então eu não vou temer